O que você acha de eu pegar, a gente tem já aqui atrás, não hoje. Depois de finalizar tudo, pegar aquela que a gente bota no... Cala rápido. Ai, calma. Aquela, aquele negócio que a gente bota aqui e fica duro, sabe? Esse nome aqui é argila, argila, vai sentar. Coloca argila aqui, com a camada, e aí você fura, porque aí já vai ficar um... Música... Gente, já coloquei a arte na televisão pra vocês verem. Olha que coisa linda que ficou, ó. E a bola aqui também, ó, deu outra aparência, né? Vou só distanciar um pouquinho isso aqui, ó, pra poder ficar perfeito. Óbvio. Tá ótimo. Falta colocar as outras coisas aqui, os doces, né? E outra coisa, tem muita gente que tem dúvida sobre essa arte que eu monto, tá? Eu monto ela no PixArt. E pra mim colocar aqui na televisão, eu uso o aplicativo que vai estar passando aqui do lado pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando algum vídeo aí, algum dia, mostrando como que eu faço aí as artes, né? Pra colocar aqui na TV dos meus versários da Ayla. Então vamos lá, gente, vamos continuar aí a decoração. Música... 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 Nilson cismou que Ayla falou, que ia falar papai. Música... Ai, meu Deus! Cadê a TV? Fala, meu Deus, pra que a mãe dele. Fala. Fala. Fala, pai, tá muito cedo, tu tá ouvindo coisa. Música... Falo. Falo mesmo. Falo. Tá ouvindo coisa, meu pai. Carinha dela Eita Quer ficar aí mais não? Antes de continuar a decoração Uma pausa pra mostrar pra vocês Esses laços perfeitos Que a Jaque Biju Mandou pra Ailinha, gente Ela faz todos os laços da Aila E assim, ela arrasa de um jeito Olha, que perfeito Eu mandei um modelo pra ela, ela fez mais bonito Vocês tem noção? Inclusive eu pedi esse aqui Pra tirar as fotos de Natal E pro meu adversário da Aila Né, filha? Olha Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês É arroba Jaque Biju Quem for minha inscrita, minha seguidora E comprar com ela acima de 100 reais Tem 10% de desconto Vou deixar pra vocês aqui O cupom também E vão lá seguir ela Ela envia aí também pelos correios Então se você mora longe Não tem problema Mas de qualquer forma também Ela mora no Valverde Se você for de perto Pode também marcar de se encontrar com ela Tá? E é isso, gente Só peça um lacinho de vocês Super indico a Jaque Biju Tá? Ela arrasa muito Vou colocar na lacinha Na Ailinha daqui a pouco E ela vai ficar perfeita Né, tia? Tá vendo? Esse material dele aqui É um material bem grosso É até difícil pra passar ele Aí ela vai usar isso aqui Esse parzinho De laço Porque esse aqui ficou bem grande E essa meia aqui, gente Que eu também comprei no Shopee Já faz um tempo Eu tenho usado em todos os meus adversários ele Inclusive ele vem com o laço do lado Mas arrebentou o laço, gente E eu nem liguei de colar E meu vestido que eu tinha dito pra vocês É esse Mas preciso da ajuda de vocês Olha aqui como é que ele tá Isso aqui foi porque a gente foi passar No ferro E aí tinha alguma coisa no ferro E acabou ficando essas manchas aqui Tá vendo? Inclusive eu tenho que usar ele No ensaio de Natal Mas tá todo assim, ó Todo manchado Eu lavei e não saí Então se já aconteceu com alguém aí E você conseguiu resolver Gente, me ajuda Tá? Comenta aí Porque Então como é que eu vou tirar, né? As fotos desse jeito Mas é isso, gente Falta colocar essas coisas na mesa Arrumar a Ailinha Que ela tá ali, o quê? Quatro meses Meu Deus Eu botei Fih, eu botei com ele tudo de novo Caraca Esse meu avião tá indo por água abaixo Que isso, gente Sério Não sei, eu vou ver Como já tá pronta Já tá salvo aí Gente, troquei Se Nilson não tivesse visto isso a tempo Eu ia tirar as fotos todinha Com dois meses ali Cabeça de mãe tá fogo Tinha no cabelo dela Tô olhando aqui, ó Eu não amarro muito não, tá? Por conta da molheirazinha dela Pegar aqui Vamos mostrar as tis Como é que a mamãe faz? Hã? Vamos, princesa Olha o tamanho desse cabelo, gente Olha o tamanho do meu cabelo Minhas tias Tá quietinha Que continue assim Não vou elogiar Olha o que tá agarrando Foi O primeiro foi Ai, mãe Vamos pro outro, tia Essa é a minha cria Pai, vê se eu... Ela pegando a gente Pai, vê se eu tô bonitinha O quê? Eu não Pai, vê se eu tô bonitinha Pai, eu tô Meu pai, quando eu ficava meia ruim assim Ou foi você que não parou de se vestir? Olha, tias, como é que eu tô Olha isso, gente Só essa chupetinha que não combinou Vamos tirar, vamos tirar É Ó, esse tamanzinho disso aqui, gente É M Ficou um pouquinho grande Mas ainda bem que a Ju está atrás, né? E o pano dele que eu achei bem difícil de passar, ó Já tá amarrotando já Mas acho que é assim também Mas ela ficou uma gracinha, né, mãe? E aí Tchau É Tá amarrotando, né? Vamos lá E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Aí eu coloquei as trufinhas aqui. Olha que gracinha. Aí eu intercalei. Coloquei florzinha e morango. Florzinha e morango. Lá as caixinhas pirâmides. Com os doces. O bolo aqui. O bolo aqui. Olha que bolo lindo, gente. Aqui coloquei os docinhos. E também com os toppers de docinhos. O brownie personalizado. Ó. Perfeição. Aqui, gente. Eu nem vim mostrar, né? Mas também fiz esse totem aqui, né? Mas também fiz esse totem aqui, ó. E o Nelson recortou pra mim e colou com durex mesmo. E ficou, ó. Gracinha. E aqui esse potinho com machimelo rosa. Aqui atrás o pirulis 4, pirulito também, ó. E por último, gente. Coloquei as caixinhas milk aqui em cima. E aqui embaixo as caixinhas bala. Por último não. Por último é esses balões aqui, ó. Que a gente intercalou também com as cores. Colocou vermelho e rosa. E ficou assim. Colocou vermelho e rosa. Colocou vermelho e rosa. E sentar com a mamãe. Já babou tudo, né? Gente, deixei ela dormir um pouquinho. E aí tirei as fotos. Viemos agora pra comer aqui o macarrão. Tô esquentando. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tô esquentando. Esquentando o molho também. Que tá uma delícia. E já já a gente sobe, tá? Vou fazer uma oração lá. Eu e o Nilson. Vamos bater parabéns rapidinho. Pra ela começar a ir se acostumando. Com parabéns, né? Pro um aninho dela. Bem rapidinho mesmo, tá? Aí eu vou filmar pra vocês lá em cima. Quando eu subir. Tô esquentando aqui pra gente jantar. Que já são oito horas. E a gente tá cheio de fome. Tá jantando. Subir aqui faz sacolinha, né? Pra mandar coisa pra minha mãe. Pra sogra. E pra minha cunhada. Isso aqui é pra colocar o bolo. Que a gente vai comer. E isso aqui é pra guardar o bolo, gente. Do pessoal. Que eu vou mandar. E agora a gente vai... Vou posicionar a câmera aqui. A gente vai fazer uma oração. Vou deixar no mudo. E depois vamos bater parabéns pra ela. Bem rapidinho, né gente? Que ela não entende. Mas já é bom. Já ir acostumando ela com parabéns. Até mesmo pra um aninho dela. Vai quando quiser. Se não quiser eu ouro. Então vai. Eu? É. Eu vou fazer uma oração rápida. Então segura ela. Vamos orar, filha. Vou fazer uma oração rápida. Deixa eu aumentar uma assim. Tem café e chupeta? Quer? Vamos orar. Vamos ali uma oração rápida. Vamos lá para eles. Ó. Parabéns pra você. Minha sabada, carinha querida. Minha sabada, carinha querida. Uhul. Minha sabada, carinha querida. Parabéns pra carinha. Minha sabada, carinha querida. Amigua. Minha sabada, carinha querida. Minha sabada, carinha querida. Ali é. Ali é. Ali é. Pode ser por cantar uma boa. Tadinha, vai sair. Ela vai ficar com essa boa. Vai parou. O meu larga está boa. Eu gosto. Devo ver a cor. Vamos cortar. Vamos lá. Vamos cortar. Vamos gostar. Me ajuda aqui, cara Gente, olha o bolo Cortei aqui, coloquei um pedaço pra mim Um pedaço bonito, despencado O meu virou estrola nova Ele virou um aparelho, gente Ó, meu, tá inteirinho Olha isso, gente Dessa vez eu pedi recheio de Nutella Olha por dentro como é que tá, que delícia Gente, aparecendo aqui pra finalizar Esse vídeo do meu adversário com vocês Quase que eu esqueço Só lembrei porque eu comecei aqui A edição do vídeo agora Hoje, sábado, dia 19 Nossa Ailinha completou aí 4 meses Compartilhei os momentos com vocês Como eu sempre compartilho E faço maior questão de compartilhar Né, que além de vocês Fazer parte dos meus adversários, né Da Aila com a gente Também fica aqui guardado no YouTube De lembrança pra quando ela crescer Ver, né É, gente Esse tá sendo o meu segundo Meu adversário mais bonito Eu fiz 4, né O mais bonito de todos Pra mim até agora Foi o da sereia Em segundo lugar Esse da moranguinho Então assim Façam Só façam Eu amei demais da conta E é isso, amores Se gostou desse vídeo Deixa muito like Tá Deixa muito like mesmo Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Tá Se você vai se inspirar Nesse meu adversário E se não for inscrito Se inscreva E me segue no Instagram Que vai estar aqui embaixo Pra vocês Um beijinho da Ailinha E é isso, amores Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo